Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha aí os meninos, galerinha. Vou mostrar para vocês aqui, nós estamos com problema com a nossa criação, galerinha. Tem um bicho atacando aqui nossos pintinhos, já tinha dito em outro vídeo, né? E tivemos de amarrar as galinhas. Está todas duas amarradas, só está solto morena e gasoleta, está solto. Mas os outros estão tudo amarrados. E os pintinhos também estão soltos, né? Porque galerinha, tem um bicho aqui comendo os nossos pintinhos, né? Porque eles descem lá para baixo e as galinhas não podem passar para o outro lado. E eles passam, aí o bicho vai e come eles. Aí tem um ali que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, que o bicho comeu a asinha dele, galerinha. Quando ele não mata, ele mutila os bichinhos. Né, morena? Olha aqui a morena. Morena de mãe. Cadê a morena de mãe? Está vendo, galerinha? Né, a morena linda de mãe? Olha, galerinha. Vou ver se eu consigo chegar mais perto. Ele está lá debaixo da galinha. Eu queria mostrar ele para vocês. Mas tem um bonito de mamãe. Tinha um bonito de mamãe. Eu comecei a varrer aqui agora, galerinha, ó. Ali já está tudo varredinho e aqui eu estou varrendo agora. Todo dia tem de varrer aqui porque vocês sabem, né? Que a galinha espalha tudo. Olha ela aqui. Olha, galerinha. Ele está bem aqui dentro da asinha dela. O bichinho ficou com a asinha arrancada, galerinha. Cadê a menina? Olha, galerinha. Olha a asinha dele. Ele não vai deixar vocês verem direitinho, mas eu vou mostrar. Olha lá, ó. Olha. Só tem uma asinha, está vendo, ó? Isso aí foi o bicho que mordeu ele e arrancou a asinha dele. Eles descem ali para baixo e ali embaixo a gente não pode estar direto, né? Aí acontecem essas coisas. Olha aí que coisa mais linda de mãe. Aí quando eles crescerem mais, galerinha, a gente solta. Quando eu estiver mais sabidinho e puder se defender sozinho. Né, morena de mamãe? Eita que morena bonita de mamãe, homem. Olha aí. Essa é a morena, né, morena? É a conversadeira, né? A conversa, mãe, o meu irmão. A conversa, mãe. Tá vendo? E os outros estão ali, ó. Vou já varrer por ali. Vou mostrar a vocês gasoleta ali também. Cadê a gasoleta, hein? Cadê o galinho de mamãe? Olha, galerinha. Ele está por aqui. Olha. Está ali caminhando. Ah, pequenininha. Cadê a pequenininha? Está amarrada também, galerinha. Pequenininha. Mas logo, logo nós vamos soltar. Deixa eles ficarem mais pertinhos. Se puderem se defender mais, vamos soltar elas. Minha, minha coisa fofa. Olha, galerinha. Com manchão, manchinho. Pia. Que é a minha menina? Aqui é a filha de morena, ó. Como é linda a filha de morena. A ave morena. Minha, me vendo? Morena. Está aqui de perto de mim. Não sai do meu pé. Pois é isso, galerinha. O que está acontecendo aqui com a nossa criação? O que é que vocês dizem? Que bicho é esse? Um caçaco? Ou um gato? Ou um gavião, né? Para arrancar a asa do pinquinho assim? É complicado. Até na hora da gente criar, dá trabalho. Vem, meu amor. Olha aí, galerinha. Coisa mais linda. Eu sou muito linda da minha mãe. E cheirosa, viu? Galizézinha. É uma galizé. Fim de gasoleta com pequenininha. Pois bem, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, se inscreva aí no nosso canal. E deixa aquele joinha para ajudar aí o nosso canal a crescer cada dia mais. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.